Boa tarde, alunos do terceiro ano B. Se não me engano, essa é a última aula sobre formigas. Vamos lá? Tchau! Oi! A questão que eu dei para vocês fazerem a semana passada foi a formiga e o meio ambiente. O que é meio ambiente? Meio ambiente não são só as florestas, os rios, o oceano, não. Meio ambiente é o lugar em que vivemos também, a nossa rua, a nossa cidade, a nossa casa. Vamos lá ver como é que a formiga se comporta e ajuda o meio ambiente. As formigas estão em quase todos os lugares, não é verdade? São mantenedoras e defensoras da natureza. Você acreditava nisso? Vamos lá ver. Conhecidas por qualquer pessoa, esses insetos formam imensas sociedades no solo. Você viu o tamanho do formigueiro daquele outro vídeo, árvores e também em nossas residências. No entanto, a fama da formiga não é muito boa, não. Elas são consideradas pragas, tanto lá no meio, no ambiente rural, quanto no doméstico. Elas atacam sem dó as plantações e deixam alimento em cima da mesa. Aparece formiga logo, logo. Porém, as formigas são vitais, são muito importantes para o equilíbrio da natureza. A formiga e o meio ambiente. Várias das informações desta aula, eu fui lá na Agenda Edu e olhei as pesquisas de vocês. E usei as informações que vocês me deram. Quem fez vai reconhecer. Vamos lá? As formigas têm funções muito importantes para o meio ambiente. Sem as formigas no planeta, grande parte da biodiversidade estaria perdida. Vamos ver alguns benefícios que elas nos trazem. Diferente das abelhas, as formigas não voam, só quando vai acasalar. Mas, são grandes polinizadoras, transportam os grãos de pólen das plantas, permitindo a fecundação e consequente reprodução. Onde que elas carregam o pólen? Onde que elas carregam o pólen? Nas pernas. Tem outra coisa. Ao comer animais mortos, elas comem, viu? As formigas colaboram para o fluxo de material orgânico no solo, que se espalham pelos túneis subterrâneos do formigueiro. A formiga e o meio ambiente. Quando as formigas roubam a comida dos humanos, nossa, né? E levam para o formigueiro. Elas levam matéria orgânica para o solo. Essa matéria orgânica se decompõe e fornece os nutrientes que os vegetais precisam para se desenvolverem. Feitas pelas formigas, a dispersão de sementes que caem das plantas no solo leva as plantas a se estenderem pela natureza, espalha, a semente vai brotar, o que é essencial para algumas espécies de plantas. Você sabe que tem algumas plantas que elas têm um líquido que atrai formiga. Porque aí a formiga vai pegar a semente e no caminho para o formigueiro, e mesmo dentro lá do formigueiro, essas sementes germinam e nenhum predador pega. Quem gosta de pegar semente para comer? Passarinho. Então, eles não conseguem pegá-la dentro do formigueiro. E as plantas se desenvolvem e vai espalhando. E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma atividade. Qual é? Você já foi mordido por formiga? Dói tanto, não dói? Por que que dói? Por que que a picada da formiga coça? Você vai procurar. Tá certo? Essas referências bibliográficas são incluídas lá na agenda Edu. Tá certo? Na próxima aula, começaremos a falar dos cupins. Então, até semana que vem. Passem muito bem. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.